Música Queridos amigos e amigas, quero desejar a você e a sua família um Natal abençoado e um próspero ano novo, que este momento de reflexão do ano que está passando nos ajude a assumir novos compromissos em 2016. E uma coisa fundamental nessa agenda é manter a esperança de que é possível construir uma cidade melhor para as nossas famílias. Que 2016 seja marcado pela construção de uma nova caminhada em busca da São José dos Campos que sonhamos. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e muito obrigada por tudo. Amém.